E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal Hoje a gente vai fazer o desafio do tangue E é muito fácil, é só colocar o copo na beirada da mesa E com um único toque Virar ele e ficar assim Vamos ver quem ganha Vamos lá Espera aí Pedro, vamos lá todo mundo junto Um, dois, três e Já Vai filho Vamos lá, vamos juntos Espera aí, um, dois, três e Não, papai já saiu Papai ganhou Vai filho Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Pedro Vai filho Pedro Pedro Deixa eu ver se a mamãe vai Mamãe vai também Quem gostou dá um joinha, se inscreve no canal E fica ligado pros próximos vídeos que vão ser muito legais Dá joinha filha Dá joinha aí Dá joinha aí Vê aí Tchau 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 Tchau